Música Hexcombat, agora aqui com a turma da família Caverna de Natal, Rio Grande do Norte né? Começar agora com faixa preta, como é que é o nome? Você que é o cabeça lá. Túlio Alves. Túlio Alves, e aí? Medalha de ouro foi aonde Túlio? Foi na categoria pesadíssima, fiz uma luta muito dura com o Ricardo, né? Ganhei nos pontos aí. Luta muito dura, um atleta muito forte. Lúlia, já vi você em outros eventos aqui, o que você achou? O nível tá subindo, tá ficando mais difícil? Cada vez o campeonato aí vai aumentando o nível, né? Atletas vão se preparando melhor. Hoje a gente sabe pra ser um grande campeão de jiu-jitsu, só o treino de tatame não existe, tem que fazer treinamento funcional, tudo, corrida na praia, treino de academia. Sempre procurando desenvolver um trabalho mais profissional. Aqui já tá levando aí o nitro da DNA, isso aqui é bom, né? É, vai ajudar no treino aí, com certeza. Também tá economizando dinheirinho, né? Com certeza, a gente que é atleta sofre com a falta de patrocínio, né? Todo dia a gente busca patrocínio, mas fica difícil. Nosso esporte ainda sofre um pouco de... não sei se é preconceito, não sei se é essa a palavra correta. Nossos patrocínios são muito pobres ainda. O dia que a gente tiver Volkswagen, Ford, as companhias de cerveja, aí a gente fica com mais dinheiro, igual o futebol. É, acredito que sim, né? Mas enquanto isso a gente mostra que a gente é guerreiro. E vamos continuar lutando e vamos crescer o nosso jiu-jitsu, o nosso jiu-jitsu brasileiro aí. Vai crescer num dia eles enxergam a gente. E aí, campeão? Você lutou da outra vez aqui, né? Isso. Hoje eu vi que você fez duas lutas, ganhou a primeira, finalizou a armlock. Na segunda você foi finalizado. Isso mesmo. Tu é guerreiro, hein, bicho? É isso aí. Isso é uma prova de que o jiu-jitsu não tem barreiras. Nós estamos aí enfrentando o preconceito que o Estado não nos apoia, a gente vem na raça. Mas nós somos guerreiros e estamos aqui. Eu e minha família caverna estamos aqui pela segunda vez. E cada dia que passa eu vou adaptando mais. Estou emagrecendo cada vez mais, porque eu fiquei muito pesado, de acordo com o acidente que aconteceu. Você perdeu quantos quilos daquela vez que eu te contei para cá? Isso. Na etapa passada eu estava com 82 e hoje estou com 69 quilos. Caramba, não faço perda da minha mulher, não. Senão ela vai querer que eu perca peso. É isso aí. Você perdeu isso tudo, cara? Isso mesmo. E estou me preparando cada vez mais. E eu sei que aquele objetivo vai vir, que é ser um campeão mundial de jiu-jitsu. O negócio da perna sua, você precisa de uma ajuda da Secretaria Estadual de Saúde. Ou da Secretaria Municipal de Saúde. Qual que é a tua cidade lá? Natal, Rio Grande do Norte. Ou então, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal, ninguém te ajudou no negócio da perna? Não, ainda não. Estou precisando trocar para poder me preparar melhor, fazer um treino funcional, um treino na academia de esteira, bicicleta. Para isso, estou precisando de uma prótese melhor. É porque você sentiu que está mancando já com essa perna. Isso, isso mesmo. Vai afetar a tua coluna. É, consequentemente. Mas é como é isso, acreditar no governo do estado. Peço a ajuda de vocês que me apoiem para poder representar o meu estado no jiu-jitsu Brasília. São quatro secretarias. Secretaria de Esportes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social. Aliás, três secretarias que podem ajudá-lo. Então vamos ver aí. Do município e do estado, todos os três, são seis secretarias no total. Ver se alguém ajuda, porque a perna custa caro. Ele teve um acidente de moto, infelizmente perdeu a perna, estava muito gordinho, deprimido, foi para o esporte, se recuperou. Veio para cá, ganhou a primeira luta. Perdeu na segunda, mas está melhorando. Está com a medalha de ouro aí, né? Ganhou a medalha de ouro aí, premiação. E lutando em igualdade de condição. Quem quiser conferir, nós temos os dois vídeos das duas lutas aí. Falou, quer agradecer alguém? Quero só agradecer as pessoas que me apoiam. Primeiramente, Jesus Cristo, minha família, minha esposa, minha filha. Quero agradecer a minha personal trainer, que é Carol Rocha. O cara que tem me apoiado muito também da Academia da Praia, que é o Marcelo, que tem cedido o espaço para me lutar lá. E é isso aí. Beleza, então. Vamos ver se dá certo. Vamos conversar com a faixa marrom aqui, que eu não falei. Chega para cá, mano. Chega um pouquinho. Como é o seu nome? Carlos Eduardo de Maceio. E aí, Carlos, você, como é que foi o evento? Faixa marrom, terceiro lugar. Foi muito bom. O ano passado eu fui campeão. Esse ano, infelizmente, não deu, mas está bom, né? Graças a Deus, Deus deu a condição de a gente estarmos aqui hoje. Foi o nível que subiu ou você que estava um pouco... Não, o nível subiu bastante, né? O negócio vai ficar difícil. É, e cada vez vai ficar, né? Vai aumentar o desafio, né? Com certeza. E a gente está treinando forte para cada dia melhorar mais, né? Quer agradecer alguém, algum patrocinador? Quer agradecer o supermercado, o São Mateus, que me apoiou, certo? E a minha família caverna, que sempre está junto com a gente aí. Paulo, então, pessoal, obrigado aí. Professor, quer agradecer mais alguém? Quero agradecer a Deus, né? Que essa vitória, toda honra e toda glória seja dada a Deus e a vitória seja nossa. Paulo, então. Paulo Jesus, no segundo Open, Ceará, diretamente, da cidade de Fortaleza. Até a próxima. Leitura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma